Música Meus olhos, eu rolo pelo chão Feito um amor que queima, magia negra Sedução, amor pra Deus é Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui neste lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando os sonhos Fora da lei Quando o meu Deus é Você me mantém Arrastou E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No fundo do luar No fundo do luar Música Tão longe do fim Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder Maravilhosa Maravilhosa Quinta da alegria Aqui em Engaraçu O talento Quinta da alegria